Hora da previsão do tempo com a Jaqueline Brasil. Oi, Jaqueline, boa noite. Conta pra gente como é que vai ser o fim de semana. Oi, Renata. Boa noite pra você e boa noite pra todos. O fim de semana vai ser com cara de verão em grande parte do país. Tem calor, sol e pancadas de chuva, principalmente à tarde. Em Cuiabá, faz 38 graus e com risco de temporal depois desse calorão. Em Teresina e em Campo Grande, as máximas chegam a 36 com chuva menos intensa. Em João Pessoa e no Recife, os termômetros chegam nos 30 graus e chove à tarde. No Rio, 30 graus com chuva isolada, só que alerta de temporais já pra hoje à noite. Agora há pouco, choveu granizo em Belfort Roxo, Mesquita e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Foi rápido, mas assustou os moradores e até danificou ali alguns carros. Os meteorologistas avisam que isso pode ocorrer de novo. E mesmo com a previsão de chuva em algumas capitais, o índice ultravioleta vai estar bem alto amanhã em grande parte do país. Bem no meio da tarde, quando o sol brilha mais forte. Nessa área aqui em roxo do mapa, o índice é mais elevado. E isso é um perigo pra nossa saúde, Renata. Então não vai ter refresco em lugar nenhum, Jaqueline? Vai, vai sim, Renata. Em parte do sul e do sudeste. Em Curitiba, máxima de 24. Aqui em São Paulo, em Vitória, 28 graus e chance de chuva rápida à tarde. Nessas regiões, a temperatura não sobe tanto por causa desse sistema aqui de alta pressão. Ele manda vento úmido e frio vindo do mar, aumenta a instabilidade em toda essa área. No norte do país, já principalmente no Amazonas, Acre e Rondônia, a previsão é de chuva mais forte, com risco de raios e ventania. E mesma condição também pra Minas Gerais. Nas áreas em amarelo do mapa, o tempo fica firme e seco. Por isso, a umidade do ar despenca. Em Mato Grosso do Sul, a umidade deve ficar abaixo dos 20%, que é estado de alerta. No sul e no interior do nordeste, abaixo dos 30%, que é estado de atenção. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 60% de umidade é o ideal. O período mais crítico é entre meio-dia e quatro da tarde. Renata, bom fim de semana. Tá dado o recado. Bom fim de semana pra você também, Jaqueline. Hora de saber agora, previsão do tempo pro fim de semana, que vai ter um feriado, Jaqueline Brasil. Boa noite pra você. Amanhã, sábado, vai ser um dia de descanso pra muitos brasileiros que às vezes têm que trabalhar no sábado. Ô, boa noite pra você, Ana, e boa noite pra todos. E pra amanhã, a previsão é de chuva em quase todo o país. No Rio Grande do Sul, a chuva deve ser volumosa e com risco de raios e ventania. Pode chover bastante em Rio Grande, Pelotas, Uruguaiana, Bagé. Em Porto Alegre, o volume é um pouco menor. Em Santa Catarina e no Paraná, chove de forma mais isolada. E isso pode acontecer também no interior de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Já em Mato Grosso e em parte do Pará, a previsão é de pancada forte. No Amazonas, Roraima e em Rondônia, o risco é de temporal. Mesmo alerta pra parte do Rio de Janeiro e também um pedaço de Minas Gerais. Em Belo Horizonte, chove forte à tarde, com máxima de 29 graus. Em Goiânia, os termômetros sobem mais pra 34 e com chuva. Mesma condição pra Boa Vista e com um grauzinho ali pra cima, 35. Ana? E quem é que vai conseguir aproveitar o sábado com tempo firme? Vou contar pra vocês. Em quase todo o Nordeste, o sábado vai ser de tempo firme. Pode cair uma chuva bem isolada no litoral de Alagoas e Sergipe e também no sul da Bahia. Em Teresina, a máxima é de 38 e a umidade relativa do ar fica bem baixa, em 23% só. Em São Luís e em Fortaleza, a umidade fica mais alta e nas duas capitais, a máxima prevista de 32. Aqui em São Paulo, sábado vai ser ensolarado também, com calor de 32 graus. Em novembro, começa mais quente aqui do que o normal. Até o início da semana, as máximas vão ficar bem acima da média e com previsão de chuva a partir do domingo. No Rio, o início desse mês começa mais quente também do que o normal. Amanhã, com máxima de 31, depois no domingo sobe pra 36 e na segunda cai um pouco de novo pra 31. E nos três dias aí, chovendo todos os dias. E ó, novembro tá só começando, hein, Ana? Bom fim de semana. Pra você também, Jaqueline. Obrigada. Obrigada.